As macrozonas de atenção hídrica são áreas prioritárias de proteção e conservação dos mananciais do município de Botucatu. Um deles, o manancial utilizado para a captação de água, a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Pardo, é responsável pela produção de toda a água que nos abastece. As chuvas que caem nesta região infiltram nos solos ou escorrem para os rios, abastecendo ao longo do ano a estação de captação 1 da Sabesp, e de lá a água é bombeada para a estação de tratamento, de onde seguirá até nossas casas, comércios, indústrias, hospitais e escolas. Parte destas águas fica na zona rural, sendo usada para irrigação agrícola e para manutenção dos sistemas biológicos do manancial, ou seja, a fauna e as florestas nativas da região. Dentro desta área de manancial está a Microbacia Hidrográfica do Córrego Pinheirinho, onde está contida a macrozona de atenção hídrica 4, MZAH4, uma área de muita importância e que merece cuidado especial, pois é a primeira montante, ou seja, o primeiro reservatório da captação de água e está cercada pelas zonas urbanas de Botucatu. Mas por que isso é importante? E como isso influencia em nossas vidas? Em primeiro lugar está a questão do abastecimento e produção da água para o município. Sem a preservação ambiental desta região, toda a cidade pode sofrer com a falta de produção de água futura, aumento nos custos, racionamentos e piora na qualidade da água oferecida para a comunidade. No momento, na MZAH4, já existem propostas aprovadas da ocupação do espaço por loteamentos, e por isso, a consequente urbanização da área precisa ser regulamentada. No projeto de regulamentação de uso e ocupação do solo para a macrozona de atenção hídrica nº 4, estão sendo propostos lotes imobiliários de 250 metros quadrados, e como resultado dessa ação, em poucos anos ocorreria a impermeabilização de 100% do solo da região, prejudicando drasticamente a captação de água para toda a população. Este projeto de uso e ocupação por loteamentos de alta densidade de unidades de moradias, já previsto no plano diretor da cidade, está agora tramitando na Câmara de Vereadores para a regulamentação. Só que ele precisa ser revisto. É uma questão de causa e efeito. É uma questão de sobrevivência. É indispensável a fundamentação técnica por meio de pareceres ambientais e projetos de ocupação de baixa densidade, com técnicas ambientais modernas, para que sua tramitação ocorra de maneira adequada, considerando os efeitos negativos da falta de critérios regulamentares que protejam os mananciais. Então, o que podemos fazer para manter a produção de água com quantidade e qualidade? Para que a produção de água no manancial em questão se mantenha em equilíbrio, proporcionando água em quantidade e com qualidade para Botucatu, é necessário que na região se mantenham áreas florestais, com manejo adequado do solo, agricultura de baixo impacto, orgânica e a restrição sobre o uso de agrotóxicos, até sua proibição total dentro das áreas de mananciais. A respeito da ocupação por assentamentos humanos da área, é ambientalmente inviável que existam lotes de 250 metros quadrados na região de mananciais, como prevê o plano diretor municipal atualmente. Para se ter uma ideia, a microbacia hidrográfica do córrego Pinheirinho deixaria de contribuir com 264.960 litros de água por dia para abastecer a população de Botucatu, se essa decisão for efetivada. É isso mesmo, são 264.960 litros de água que deixarão de abastecer a cidade todos os dias. Para que isso não ocorra, é preciso que esta área se mantenha como zona rural, com lotes de no mínimo 5 mil metros quadrados e que haja garantia de 80% de permeabilização mínima do solo para que as águas continuem fluindo. É necessário que mesmo com a exploração imobiliária da região, a macrozona de atenção hídrica número 4, juntamente com suas águas, sua fauna e flora, possa suportar esse impacto e continuar mantendo sua capacidade plena de fornecer água pura e de qualidade para a cidade de Botucatu e toda a sua população. A especulação imobiliária precisa ficar em segundo plano nesta região, pois sua proteção é estratégica e vital para a cidade. O destino das águas de Botucatu está sendo decidido. Temos que nos conscientizar. Você vai continuar lavando as mãos para a especulação? Tchau! Tchau! Obrigado.